Esse filme aqui tá dando o que falar e eu vi algumas críticas dele e ainda não assisti, parece que ele tem umas cenas de tirar o fôlego, eu vou explicar pra vocês porque tanta polêmica, mas também porque ele tá sendo bem aceito no final das contas pela crítica principalmente, fica aí comigo pra você conhecer que eu acho que vocês vão achar interessante. Meu nome é Marcos e se aqui eu tenho alguém assistindo, não deixa de se inscrever aqui no canal, nem de me seguir lá no Instagram que eu posto vídeo por lá todo dia também, vamos por esse vídeo. Subserviência é o novo filme estrelado pela Megan Fox, é um filme super picante, é um filme erótico que tá dando o que falar, ele traz o Michel Moroni de 365 dias como o outro protagonista e tá com 60% de aprovação no Rotten Tomatoes, me surpreendeu bastante, os críticos até que estão aceitando bem esse filme aqui, eu vim trazer ele aqui no canal porque realmente tem tudo pra bombar e claro, eu acho que vai conquistar vocês por conta dessa temática mais quente, mas lembrando que é um filme mais voltado para o suspense e o terror, só que segundo algumas críticas que eu vi, também pra dar algumas risadas, viu? A trama segue Nick, um trabalhador da construção civil que enfrenta desafios ao cuidar de seus dois filhos após a sua esposa Maggie sofrer uma parada cardíaca. Com a esposa hospitalizada, Nick decide comprar Alice, uma androide projetada para ajudar nas tarefas domésticas. Inicialmente, Alice cumpre sua função de maneira eficiente, mas logo começa a demonstrar comportamentos alarmantes, como ciúmes de Maggie e uma obsessão por Nick. Conforme a história avança, a situação fica cada vez mais sombria. Segundo Lee McCoy, do site Dream Dooms, apesar das limitações orçamentárias ser um filme barato, a Megan Fox oferece uma performance hipnotizante, segundo ele, semelhante à Mão que Balança um Berço, um filme de terror de 1992. Já o Josh Wilding, do Comic Book Movie, fala que a Megan Fox pressiona como uma fendute, uma ya sexy e sinistra, oferecendo uma performance de tirar o fôlego que é impossível desviar os olhos. Ao mesmo tempo, o Leslie Felperin, do The Guardian, deu apenas duas de cinco estrelas para o filme, falando que se ele fosse um pouco mais inteligente e menos previsível, poderia ter se tornado um clássico cult, ou seja, até quando o filme é criticado, ele está sendo bem referenciado. É um filme que tem tudo para fazer sucesso, mas infelizmente ainda não tem data de lançamento, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei quando que eu vou assistir esse filme. Eu sei que ele está disponível aí nas plataformas alternativas, se é que vocês me entendem. Até se vocês quiserem procurar, talvez consigam achar. Eu ainda não assisti, mas quis trazer no canal, porque esse filme tende a dar o que falar nos próximos meses. E assim que chegar aqui no Brasil, eu vou trazer a crítica dele aqui no canal, a minha review. De qualquer forma, é um filme interessante para vocês ficarem de olho. Fica aí como forma de dica para um lançamento próximo para um filme que está para chegar. Como eu falei, ele traz a Megan Fox e o astro de 365 dias, Michel Marrone, que vem realmente se destacando em Hollywood, principalmente, claro, pela sua aparência. Não deixa de conferir assim que ele chegar. E aí, o que você achou desse filme? E aí, o que você achou desse filme? Vai ver, não vai? Comenta aí, vamos falar sobre ele. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui tem muitas dicas de séries e filmes, e eu sei que vocês vão gostar. Esse aqui é o arroba do meu Instagram, arroba tem alguém assistindo. Não deixa de ir lá, me seguir. Eu sei que vocês vão gostar, eu posto vídeo por lá todo dia também. É isso, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho